Olá amigos, eu sou o Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bura e Região e esse vídeo é especialmente feito para você que sofre de assédio moral na Caixa Econômica Federal. Pessoal, a nova gestão da Caixa Econômica vai combater o assédio, pelo menos é essa a promessa que foi feita aos gestores em uma reunião aqui em Lins, próximo da gente aqui. O que a gente quer dizer com isso é que a partir de agora o sindicato vai ficar mais atento do que nunca. Então faça esse vídeo chegar no conhecimento do gestor dessa unidade se ele for um assediador porque ele não vai ter vida fácil, não. A gente vai caguetar mesmo qualquer tipo de assédio, desvio de conduta. Tudo aquilo que seja incompatível com uma gestão humanizada vai ser denunciado sim. O sindicato já tomou algumas iniciativas, vocês já sabem disso. A gente já tem aí ação correndo junto ao Ministério Público do Trabalho, mas agora a direção da Caixa vai encampar nossas bandeiras, pelo menos é isso que ela prometeu. E a gente vai trabalhar forte para que você tenha paz e tranquilidade, para que possa exercer aí suas funções sem alguém enchendo o seu saco o dia inteiro, como a gente viu acontecendo na gestão Pedro Guimarães. Então, está sofrendo assédio, moral, sexual, qualquer tipo de constrangimento, entre em contato com a gente, porque agora o canal é direto e a presidência prometeu que vai tomar providência para deixar a Caixa com um ambiente muito mais saudável, muito mais humano. É isso que a gente espera, é nessa nova gestão que a gente está depositando aí as nossas fichas, mas sem deixar de estar fiscalizando e cobrando, porque isso é o papel de um sindicato independente. Então, faz esse conteúdo chegar na mão daquele gestor assediador para ele já botar a barba dele de molho, porque a partir de agora, segundo a Caixa Econômica, é tolerância a zero. Gestão Pedro Guimarães não é modelo para nada e agora a gente espera que seja uma nova Caixa Econômica, muito mais solidária, muito mais próxima da população e fazendo, sim, aquele papel social que a gente tanto espera. Esse é o nosso sindicato, Sindicato dos Bancários. Acompanhe o nosso conteúdo, compartilhe, comente, deixe aqui a sua opinião. Sindicato dos Bancários, sempre na luta!